Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O processo judicial que suspendeu a eleição das conselheiras tutelares de Itap segue na primeira vara da comarca do município. Em dezembro de 2015, a eleição foi suspensa depois que o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura Municipal. Desde então, as conselheiras eleitas não puderam assumir seus cargos. Elas então ingressaram com ações individuais na tentativa de reverter a situação. Mas o juiz substituto Christian Karam, que assumiu a primeira vara da comarca em abril deste ano, não aceitou as ações individuais. Em conversa com nossa equipe, o juiz afirmou não poder falar sobre o processo por questões legais e para não interferir na sua decisão. Mas adiantou que a ação principal do Ministério Público contra a Prefeitura segue como prioridade em virtude da importância deste serviço. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.